Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro. Hoje vamos falar um tema maravilhoso nesta série Profecias Viva com Esperança. Seja muito bem-vindo ao Arena de Hoje, especial, uma nova temporada para você. Antes, porém, eu quero lembrá-lo que o nosso programa está nas redes sociais, no Twitter, arroba Arena do Futuro, no Facebook, facebook.com barra Arena do Futuro. E também você pode acompanhar o nosso programa e as mensagens no nosso blog, que está dentro do site da Novo Tempo, novotempo.com barra Arena do Futuro. E ainda, nós queremos oferecer para você o livro Viva com Esperança e também oferecer a você o nosso curso bíblico em DVD, A Última Esperança. O livro estamos entregando de casa em casa em todo o Brasil e em toda a América do Sul. E o DVD, você só poderá adquiri-lo entrando em contato com a Novo Tempo por telefone ou por e-mail. Ok? Agora, prepare-se, prepare o seu coração, porque vamos abrir a Bíblia e vamos estudar hoje um tema incrível. O tema de hoje é Profecias que Revelam o Plano da Salvação. Queremos saber a revelação de Deus, a revelação bíblica sobre o plano da salvação. E para começar esse tema empolgante, impressionante, eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, que diz assim Perceba a primeira parte do verso que diz assim Agora veio a salvação. Então, a profecia bíblica, a palavra de Deus, anuncia a salvação. Anuncia que no mundo de pecados existe uma saída. No mundo de trevas existe uma esperança. No mundo de tantos problemas existe uma luz no final do túnel. E é sobre a salvação. É sobre esse maravilhoso assunto que eu quero dedicar os minutos preciosos do programa de hoje. Agora eu quero convidá-lo do Apocalipse para ir a Gênesis. Ou seja, de uma ponta a outra, queremos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Aqui temos a primeira profecia da Bíblia. Por incrível que pareça, a primeira profecia não está no Apocalipse, nem no livro de Daniel, está no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que diz assim Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Exatamente isso. Essa profecia está se referindo ao grande conflito entre o bem e o mal, entre Jesus e Satanás. E finalmente essa profecia anuncia a chegada do descendente, a chegada do Salvador, a chegada do Messias, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui começa o anúncio do plano da salvação, o anúncio para a humanidade. Só que na verdade, o livro de Gênesis menciona a salvação antes mesmo desse capítulo, antes mesmo dessa profecia. Porque quando Adão e Eva pecaram, logo em seguida eles perceberam que estavam nus. Então Deus matou um cordeirinho e usou a pele do cordeiro para fazer roupas para Adão e Eva. E aquele cordeirinho morto passou a ser uma mensagem, um anúncio de que um dia Jesus Cristo, cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viria para morrer em favor da humanidade. Então o livro de Gênesis já começa a apresentar a profecia do plano da salvação. E você poderia perguntar, pastor Luiz, Deus fez um plano de emergência? Foi um plano emergencial para salvar o homem? E eu respondo para você com base na Bíblia, não, não. Ou seja, Deus não fez um plano emergencial. Deus já tinha o plano da salvação preparado muito tempo antes. Então o fato do pecado ter entrado no mundo não significa que o pecado pegou Deus de surpresa? Porque jamais Deus será apanhado de surpresa? Porque Deus é onisciente, Deus é todo poderoso, Ele sabe todas as coisas. Não é verdade? O que é que Deus fez de acordo com esse texto? Deus então começa a revelar ao ser humano o seu segredo. Começa a revelar à humanidade o seu plano. Começa a revelar à humanidade a profecia da vinda do Messias para resgatar a humanidade. Como está escrito em Amós capítulo 3, verso 7. E como está escrito em Apocalipse 12, versículo 10. Só que o anúncio do nascimento de Jesus, da primeira vinda do Messias, esse anúncio foi feito com várias outras profecias que nós chamamos de profecias messiânicas. Veja, por exemplo, o que está escrito sobre esse assunto no livro de Isaías. Isaías é um livro profético. E esse livro é profético e ao mesmo tempo messiânico. Veja o que diz Isaías, capítulo 9. A gente pode ler dois textos. Eu posso ler para você primeiramente o capítulo 7 e depois o capítulo 9. Aqui estou abrindo a Bíblia. Vamos para o capítulo 7 e depois o capítulo 9. Capítulo 7, versículo 14, que diz assim. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e lhe chamará Emmanuel. Veja, essa profecia foi escrita 700 anos antes do nascimento de Jesus. E a Bíblia já dizia que uma virgem ficaria grávida e daria luz ao Salvador do mundo. Veja, a Bíblia chega a mencionar, inclusive, o detalhe da mulher que daria luz ser uma virgem. E diz, ela dará luz a um filho, ou seja, menciona que seria um homem. E depois diz o nome desse homem. Veja o detalhe, a precisão da profecia. Primeiro, eis que uma virgem, olha o detalhe, uma virgem conceberá. Depois diz, dará luz a um filho, menciona que é um homem. Depois diz, o nome dele será Emmanuel. São detalhes importantes para você entender a veracidade e a seriedade das profecias bíblicas. E o texto, aliás, o assunto não para por aí. Porque quando você vai para o capítulo 9 de Isaías, e você analisa comigo o versículo 6, por exemplo. Esse é um versículo incrível, impressionante. Olha o verso 6. Veja quantos nomes, ou quantos títulos, quantas expressões bíblicas são atribuídas a Cristo Jesus. Aqui fala, um menino nos nasceu, e diz o seu nome, o verso é claro, o seu nome, o seu nome será. E aí vem, maravilhoso conselheiro, número 1. Deus forte, número 2. Pai da eternidade, número 3. E príncipe da paz, número 4. Veja quantas coisas lindas a Bíblia menciona. Então, as profecias revelam o plano de Deus para salvar a humanidade. E o plano de Deus envolvia a vinda de Jesus. E Jesus deveria vir como um bebê. Deveria nascer aqui na Terra do mesmo jeito que nascem os seres humanos. Ou seja, o nascimento de Jesus deveria ser algo como um nascimento normal nosso. Por quê? Porque Jesus seria homem. Ele seria Emmanuel. Ou seja, Deus conosco. Deus homem. E Jesus tornou-se um de nós. Tornou-se um ser humano. Nasceu aqui na Terra. Exatamente para cumprir a profecia de Isaías. Aí Jesus, então, veio de verdade. E nasceu aqui na Terra de verdade. E quando você vai para Mateus capítulo 1, você confirma essa profecia. Ou seja, tudo aquilo que estava profetizado em Isaías, se confirma no livro de Mateus. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, para lhe mostrar o livro de Mateus e o cumprimento da profecia de Isaías. Veja só Mateus capítulo 1, versículo 21, melhor, e 22. Diz assim, Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio, ou melhor, pelo Senhor por intermédio do profeta, que diz, Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. A Bíblia é muito clara nesse aspecto, ao mencionar a profecia de Isaías, e ao mencionar o cumprimento em Mateus. Louvado seja Deus, não é? Amém? Só que a Palavra de Deus continua destacando as profecias, e continua mencionando detalhes sobre a primeira vinda do Messias, a primeira vinda de Jesus. E agora eu quero chamar sua atenção para Isaías 53, porque Isaías 53 apresenta outros detalhes da profecia sobre a primeira vinda de Jesus, o Messias. Veja o capítulo 53, versículo 3, número 3, diz assim, Eu li apenas o verso 3, para você perceber que as profecias revelam até os detalhes do sacrifício de Jesus, e do momento em que ele seria açoitado, que ele seria negado, vendido, que seria agredido de uma maneira tão terrível, o profeta Isaías, ele profetiza, inclusive, esses detalhes. Observe, por exemplo, o versículo 4, que diz assim, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Observe agora o detalhe do verso 5, diz, Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E eu termino lendo o verso 7, que diz, aliás, o 6 e o 7, que dizem assim, Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Eu fico impressionado, impressionado, porque isso que eu acabei de ler, foi escrito 600 anos, alguns chegam a dizer 700 anos, antes de Cristo. E o profeta mencionou exatamente o que aconteceu com Jesus, quando ele nasceu de Maria, quando ele cresceu, quando foi julgado, condenado e finalmente morto. Aí a gente para e pensa o seguinte, será que as profecias realmente são confiáveis? Bom, eu quero te fazer uma outra pergunta, o que você acha? Diante dos textos que eu li em Isaías 7, Isaías 9, Isaías 53, Gênesis capítulo 3, Apocalipse capítulo 12, verso 10, esses textos não são suficientes para você, de fato, crer e crer realmente com todo o seu coração, na veracidade das profecias bíblicas? Com certeza eles são suficientes, sim. Mas eu quero adiantar um pouquinho mais, e dizer para você que a Bíblia chega a mencionar, até que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata, e a Bíblia chega a mencionar até, as palavras que Jesus pronunciaria, quando chegasse a cruz, pendurado na cruz, quando Ele pronunciou aquela frase, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E outras frases mais, que Ele mesmo usou, todas elas já estavam profetizadas. A Bíblia chega a mencionar, por exemplo, no Salmo 22, e outros Salmos mais, e especialmente em Isaías, todas estas coisas, todas estas palavras, e todos estes acontecimentos. Então, agora que nós percebemos, que tudo o que aconteceu com Jesus, e na cruz, era cumprimento de profecia, é preciso agregar, só uma informação mais. Quer ver? E essa informação, que vou apresentar agora, é tão relevante, tão forte, tão incrível, que essa revelação, que eu vou mostrar para você agora, fez Jesus, usar umas palavras, referindo-se a um homem, dizendo que tal homem, foi o maior profeta, nascido de mulher. Eu estou me referindo a João Batista, e o que eu vou ler agora, são palavras, que foram pronunciadas, por João Batista. Eu vou abrir a Bíblia, e você vai me acompanhar, por favor, no livro de João, no capítulo 1, e no versículo 29. Marca, marca, pega uma caneta, e marca esse texto, na sua Bíblia, porque esse texto, é simplesmente, maravilhoso. aqui está, João, capítulo 1, versículo 29, exatamente, está aqui. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uau! Ouviu isso? Percebeu isso? João Batista, estava no Rio Jordão, batizando, e Jesus apareceu, Jesus vinha, para ser batizado por ele. E João Batista, olha a Jesus, e diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista, faz essa referência, João Batista, está unindo, o Velho Testamento, com o Novo. João Batista, está mostrando, o cumprimento, das profecias, do Antigo Testamento, com as do Novo Testamento. João Batista, está dizendo, que as profecias, se cumprem, potencialmente, em Cristo Jesus. João Batista, está dizendo, que o Cordeiro, que era morto, no Santuário, lá no Velho Testamento, que os Cordeirinhos, que eram sacrificados, em favor do pecador, representavam a Jesus. João Batista, está dizendo, que aquele Cordeiro, que foi morto, no Jardim do Éden, cuja pele, foi usada, para fazer roupas, para Adão e Eva, aquele animalzinho, era um símbolo, de Jesus. João Batista, está dizendo, que aquele Cordeiro, que apareceu, no Monte Moriá, para salvar Isaac, da morte, era um símbolo, do Cordeiro de Deus, que viria, para tirar o pecado, do mundo. João Batista, ao dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, do mundo, ele revela, o conhecimento, das profecias, ele revela, a sua crença, nas profecias, ele revela, que ele era um estudioso, da Bíblia, e das profecias. Então, Jesus, veio até João, e João, o batizou, e depois, Jesus fez uma referência, a João, dizendo, que nunca, nasceu alguém, tão importante, tão, um profeta, maior do que João Batista, nascido de mulher, porque João Batista, ele foi, um instrumento de Deus, em vários sentidos, e de uma maneira especial, em neste sentido, que eu estou mencionando. Amém? Pois bem, as profecias, anunciaram, a primeira vinda de Jesus, e Jesus veio, Jesus nasceu de Maria, Jesus cresceu, Jesus foi batizado, iniciou o seu ministério, foi traído, foi vendido, foi julgado, e foi condenado, e morreu na cruz, e ressuscitou, e voltou para o céu. E aí, vem a pergunta, por que foi necessário, que Jesus morresse na cruz? Por que a profecia, de Isaías 53, anunciava a morte de Jesus, o Cordeiro? Por que? Ele não poderia salvar a humanidade, sem ter que morrer? Resposta, não, ele não poderia salvar a humanidade, sem morrer. Sabe por que? Porque Romanos, capítulo 6, verso 23, diz o que? Diz, o salário do pecado, é a morte. Sim, meu amigo, todos nós pecadores, estávamos condenados, a morte eterna, e Deus amou, ao mundo, de tal maneira, Deus amou o mundo, de tal maneira, que enviou Jesus, o seu único filho, para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16, ou seja, Deus, quando enviou Jesus aqui, enviou Jesus, para pagar o nosso resgate, nós estávamos condenados, a morte eterna, então a vinda de Jesus, faz cumprir várias profecias, e agora Jesus, ao morrer na cruz, Ele está pagando a sua dívida, e a minha dívida. Jesus está, na cruz, pagando o preço do resgate, o preço do seu resgate, e do meu resgate, e finalmente, ao Jesus, então morrer na cruz, Ele nos livra, da morte eterna, Ele nos tira do cativeiro, Ele nos arranca, das mãos do diabo, e Ele nos conduz agora, por um caminho, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. A morte de Jesus na cruz, definitivamente pagou, a nossa dívida, definitivamente pagou, o preço do resgate, e derrotou Satanás, derrotou o mal, derrotou a morte, derrotou o pecado, derrotou toda a armadilha, e toda a obra maligna. E agora, quando uma pessoa aceita Jesus, como salvador pessoal, quando alguém diz assim, eu aceito Jesus, na minha vida, eu entrego a minha vida, a Jesus, essa pessoa recebe, em sua vida, as bênçãos de Deus, e recebe também, da parte de Deus, a força necessária, para sair do cativeiro, por causa de Jesus, e agora começar uma caminhada, de volta para casa, ou seja, de volta para o reino de Deus. E é justamente isso, que todos nós estamos fazendo, aqueles que já aceitaram Jesus, na sua vida, já saíram do cativeiro, isto é, já não são mais escravas, e Satanás, já não são mais escravas dos vícios, já não são mais escravas do pecado, porque quando você aceitou Jesus, você foi livre da escravidão, e você foi salvo, pelos méritos, do sangue dele, e agora, nós todos, que aceitamos Jesus, estamos num processo, de caminhada, voltando para os braços, eternos de Deus, no reino dos céus, e é por esta razão, pelo fato de Jesus, ter morrido na cruz por nós, essa é a razão, pela qual, ele voltará. A volta de Jesus, só faz sentido, se você entender, a primeira vinda dele, ou seja, quando nós falamos, que Cristo virá, nas dúvidas dos céus, todo olho verá, isso só faz sentido, ou só fará sentido, se a primeira vinda dele, ficar clara, para você, a razão pela qual, ele veio a primeira vez, entendeu? Eu acho que isso agora, está claro, mais do que nunca, para a sua vida, só que tem um outro detalhe, e esse é o detalhe, com o qual, eu quero fechar o programa de hoje, o detalhe é o seguinte, Jesus te amou, e Jesus te ama, Jesus morreu por você, e ressuscitou por você, ele intercede por você, e virá para buscar você, tudo isso, é feito por ele, não depende de você, o amor é dele, a graça é dele, a misericórdia é dele, a morte na cruz foi por ele, tudo ele fez por você, e por mim, está certo? Só que o detalhe, é o seguinte, se você não o aceitar, o sacrifício dele, não valeu nada, se você não entregar a vida a Jesus, não adiantou nada, Jesus morreu na cruz, entendeu? É como diz Amós, capítulo 3, verso 3, Amós 3, 3 faz uma pergunta, a pergunta é a seguinte, andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? E essa pergunta, é uma pergunta, para todos os assuntos da vida, inclusive para a vida espiritual, ou seja, Deus te ama muito, Jesus te ama profundamente, e isso é maravilhoso, mas se você não o ama, você não pode ser salvo, não poderá ser salvo, Jesus é apaixonado por você, por isso que ele morreu na cruz por você, agora, se você não se entregar a ele, se você não se apaixonar por ele, se você não o colocar em primeiro lugar, não adiantou nada, Jesus morreu na cruz, não é verdade? Porque outros serão salvos e você não, outros vão para o céu e você não, então hoje é o dia, de tomar uma decisão, hoje é o dia de você falar, pastor, finalmente entendi, as profecias, que anunciavam a vida do Messias, e agora o chamado, que Deus tem para a minha vida, entendeu isso? Amém? Ok, então se você entendeu isso, eu quero te fazer uma pergunta, você aceita Jesus como salvador pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Se você aceita Jesus como salvador pessoal, então eu quero convidar você, para ficar em pé, fica em pé aí na sua casa, vamos, fica em pé, levanta desse sofá, levanta meu amigo, agora em nome de Jesus, levanta, levanta aí dessa cadeira, vai, levanta dessa cadeira, ah, você está deitado na cama? Vamos, sai da cama, levanta, levanta, levanta agora meu amigo, em nome de Jesus, diz assim, pastor Luiz, já levantei, levantou? Agora levanta a sua mão, e diz assim, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, aceita? Aceita ou não aceita? Ou vai ficar aí esperando passar o tempo? Quanto tempo você já esperou? Quanto tempo você está deixando passar? Esse é o momento de fazer a decisão, você que já se levantou, agora vem aqui perto da televisão, eu vou chegar aqui no meu sofá, e eu quero convidar você, para vir comigo, para chegar mais perto, para chegar bem pertinho de mim, pode vir, vem caminhando, encosta aí, pertinho da televisão, chegou pertinho da televisão, está pertinho de mim aqui, estamos juntos, então deixa eu te falar uma coisa, o que está faltando, o que está faltando, para você se entregar completamente? Diz para mim, o que está faltando? Ah, pastor, eu preciso resolver um problema no meu trabalho, ah, minha mulher, ah, o meu marido, ah, o meu pastor, ah, o sacerdote da minha paróquia, ah, a minha saúde, ah, bom, você pode ter uma série de razões, mas eu vou te dizer uma coisa, Jesus diz assim, em Mateus 11, verso 28, ele fala, vinde a mim, todos que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, em outras palavras, Jesus está falando assim, venha do jeito que você está, você tem dívida, venha, você tem um casamento bom, venha, seu casamento está mal, venha, aceite Jesus, você tem vícios, pode vir, não tem, venha a si mesmo, ah, pastor, a minha vida é muito complicada, ok, então venha a Jesus, pastor, mas você não sabe, eu sou um assassino, estou falando para alguém agora, que praticou um assassinato, a polícia não sabe, sua família não sabe, ninguém sabe, só você sabe, Jesus aceita você? sim, aceita você, Jesus está chamando você, venha do jeito que você está, pastor, mas a minha família não sabe, eu cometi um aborto, Jesus me aceita? sim, Jesus se aceita, a pergunta não é se Jesus aceita você ou não, porque ele aceita você do jeito que você é, a pergunta é o contrário, é se você aceita Jesus, é se você está disposto ou disposta, a nascer de novo, a começar uma vida nova, está disposto, está disposta, essa é a pergunta que tem que ser feita, porque na verdade, Jesus está do seu lado, sabe esse peso na consciência que você está sentindo? Sabe esse medo que você sente? Sabe essa insegurança que você sente? Esse pavor, essa vontade de morrer, de praticar suicídio, sabe essas coisas que passam na sua cabeça? Isso não vem de Deus, isso é obra do inimigo, o inimigo já perdeu você, você já é de Jesus, o inimigo já está derrotado, só que ele fica ali insistindo, para fazer você se sentir mal, para você se sentir um lixo, para você pensar que você não tem valor, para você pensar que você não tem mais jeito, para você pensar que está tudo perdido, e aí vem os maus pensamentos na cabeça, mas agora eu quero dizer uma coisa para você, se o diabo estiver aí perturbando você, se o diabo estiver colocando coisas na sua cabeça, em nome de Jesus, o diabo está expulso agora, em nome de Jesus, amém? e você agora vai ser uma nova criatura, você agora vai ser uma nova pessoa, depois da oração, eu vou orar por você, procure a igreja Adventista, está aparecendo aqui, encontre uma igreja, vai à igreja Adventista, procure o pastor, diga que você é meu convidado especial, e você vai ser atendido, orientado e abençoado, está bom assim? então vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar, querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado porque as profecias revelam, a primeira vinda de Jesus, e anunciam a segunda vinda de Jesus, hoje nós queremos agradecer, porque Jesus morreu em nosso lugar, e pagou nossa dívida, e nos resgatou do cativeiro do pecado, agora, eu entrego essa pessoa que ora comigo, nas tuas mãos, e quero pedir uma bênção para ela, e para toda a família, em nome de Jesus, amém. Amém.